Pão doce recheado de frango, gente, olha essa delícia! Com catupiry em cima, você vai amar! E pra essa receita, nós vamos começar aqui colocando 200 ml de leite morno. Tem que estar morno, porque a gente vai colocar dois pacotinhos de fermento biológico. Misture. Tem que estar um pouco morno o leite, tá, gente? Não é quente pra não queimar o fermento. Agora vamos colocar três colheres de açúcar. É só três colheres mesmo. Porque a gente quer fazer um pão mais salgado. Um ovo, misture e sal. Ó, misture esse ovo bastante. Agora você vai colocar três colheres de leite de pó. Se você não tiver leite de pó, não tem problema, mas seria bom você colocar que dá um sabor especial. Uma colher de manteiga. A minha manteiga estava a temperatura ambiente, mas ela é mais durinha mesmo. E agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo, gente. E vamos colocar farinha de trigo até dar o ponto. Lembrando, eu usei mais ou menos umas três xícaras de farinha de trigo e meia, mais ou menos, até dar o ponto. Mas não coloque muita farinha de trigo pra não ficar um pão ressecado e pesado, tá, gente? Vai colocando aos poucos. Na hora que você ver que tá pronto pra salvar, agora que nós vamos passar pra bancada, a gente vai ver se vai precisar de mais farinha de trigo. Porque na hora que estiver grudando na mão desse jeito, você tem que colocar mais um pouco. Você tem que salvar sua massa pelo menos por 10 minutos e se estiver fazendo frio na sua região, deixe descansar dentro do forno com uma bacia d'água quente. Enquanto isso, faça o seu recheio. Aqui eu só vou colocar uma cebola, esperar morenar, colocar uma páprica doce, um colorau e o meu frango já está temperado e desfiado. Vou colocar também uma massa de tomate pra dar um sabor especial no nosso frango. Pra deixar o nosso recheio cremoso, vou colocar aqui umas duas colheres de requeijão, ou pode ser até três. Misture, coloque e finaliza com salsinha e deixe reservado. A nossa massa está dentro do forno com a bacia d'água quente e ela dobrou de volume e a gente já vai trabalhar com ela. Assim fica até mais fácil pra gente trabalhar com ela. Nós vamos abrir ela com rolo. Você vai abrir até ela ficar nesse formato aí. Agora, gente, é bem fácil. A gente vai rechear a nossa massa, colocar o recheio, distribuir pela massa inteira e nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Já comenta aqui pra mim nos comentários se você ama a receita fácil. Não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Depois que você enrolar com o rocambole, você vai pegar aquele cortador de pizza e vai partir a massa no meio. Depois é só enrolar com uma trança. E assim vai ficar o seu pão doce e é só passar bastante gema e deixar descansar, dobrar de volume, levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos até ele ficar desse jeito. Se você quiser, é só colocar bastante requeijão catupiry em volta dele. Gente, olha isso. Isso ficou muito bom. Você precisa de experimentar esse pão doce recheado de frango. Chega de gastar dinheiro na padaria. Eu costumava pagar 30 reais um pãozinho desse na padaria. Agora eu faço na minha casa e todo mundo ama. E não é difícil de fazer, não tem que ficar sovando a vida inteira e fica muito bom. Acho que esse aqui tem mais frango do que massa, né gente? Deixe aqui nos comentários se você gostou. Compartilha com seus amigos e até a próxima receita.